Eu sei que vocês adoram especular e teorizar sobre Ranyu no Eshahimi, então aqui eu vou trazer para vocês os títulos dos próximos episódios para a gente ter uma ideia do que está para vir, e também vamos falar um pouquinho da preview do episódio 3, que sai nesse sábado, dia 17. Olá, meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o futuro de Ranyu no Eshahimi, os próximos episódios, o que a gente pode esperar, e teorizar um pouquinho em cima disso, para a gente poder ter uma ideia de como o anime vai seguir, pelo menos nos próximos episódios. Desde já, não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Eu não peço like à toa, é porque realmente isso ajuda o YouTube a entender que tem pessoas interessadas e a fazer com que mais pessoas possam ter acesso ao canal. Então, se você chegou aqui por uma indicação, apareceu de repente ali na sua tela do computador, saiba que é graças aos likes como esses que vocês dão, que isso acontece cada vez mais, e os vídeos aqui do canal aparecem nas telas de outras pessoas que podem acabar se interessando. O mesmo acontece com os comentários, e é claro que se vocês compartilharem em grupos ou com amigos, eles vão ter acesso direto aos conteúdos aqui do canal. Mas vamos logo para o vídeo. Vamos começar falando sobre a preview do episódio 3, e a gente começa logo com uma cena da Moroha, Setsuna e Toa juntas, a Toa nidamente emocionada por reencontrar sua irmã, e elas estão com as pérolas do arco-íris, respectivamente. Dá para ver nessa imagem, então, significa que a Senhora de Três Olhos foi derrotada, elas recuperaram as pérolas. Nós vemos que a Setsuna reage de uma forma não muito amigável, provavelmente a investida da Toa em se recordar e querer abraçar a irmã, algo nesse sentido, e ela não está ali muito à vontade, e logo em seguida a gente muda para uma cena da Moroha de cabelos soltos, sem a traje da pele de rato de fogo, o que é muito legal, lembra bem o Inuyasha, quando ele estava na forma humana. E aparentemente elas vão ficar ali por um tempo, dentro da casa da Toa, ou pelo menos dentro da casa da família Higurashi, para poder descobrir como voltar para a era delas. Enquanto a gente está tendo essa troca de cenas, a gente vê a Setsuna dizendo que a borboleta que vive no mundo dos sonhos veio para este mundo e que amaldiçoou ela de uma forma que ela não pode mais dormir e tampouco ter sonhos. A gente vê ali à Toa meio emocionada, provavelmente chorando, e a Setsuna ali avaliando se de repente os sonhos delas poderiam ter sido comidos por essa borboleta. E para quem acompanha o canal há um certo tempo, sabe que eu coloquei em xeque essa questão da borboleta dos sonhos, porque a gente nunca teve uma fonte oficial de onde vazou essa informação, não teve nem ali um leaker, nem nada, simplesmente surgiu a informação e ninguém assumiu a teoria e nem conseguiu indicar de onde veio essa teoria, se foi alguém que vazou de dentro, ou se surgiu no Twitter, enfim, nunca consegui descobrir de onde veio essa ideia, mas aparentemente então a borboleta dos sonhos é real, a gente não sabe exatamente qual a relação dela na trama, mas ela é acreditada por possivelmente ser uma das responsáveis pela perda de memória da Setsuna. Então não tem muito o que a gente teorizar em cima disso, a gente não tem grandes históricos de borboletas, mariposas, enfim, na franquia de Inuyasha, a gente pode fazer um vídeo avaliando ali referências mitológicas e até mesmo biológicas sobre esse animal, mas dentro da franquia Inuyasha a gente teve dois yokais mariposa, não foram lá muito relevantes e é isso. Se vocês quiserem alguns detalhes, eu já fiz um vídeo onde eu coloco em questão essa teoria aí da mariposa dos sonhos. E a gente vê em algumas cenas que foram liberadas do episódio 3 que a gente vai ter a aparição do que parece ser o yokai Hitokon, a raiz voadora. Pra quem não lembra, ele apareceu lá no episódio 1 de Kanketsuhen, que é o arco final de Inuyasha. Ele é um yokai bem fraco, na verdade, ele é uma raiz, mas ele tem a habilidade de possuir corpos de outros yokais e humanos. E é o que a gente vê que parece que ele vai fazer com a Toa e também com a Mei. Algumas pessoas vêm relacionando ele com o Nenokubi por ser um yokai raiz também, pode ser que eles tenham realmente alguma relação, como pode ser que na verdade eles apenas estejam querendo fazer uma referência, afinal, a gente teve no episódio 2 uma referência ao primeiro episódio de Inuyasha clássico com a Senhora de Três Olhos, que é neta da Mulher Santopéia, a primeira inimiga de Inuyasha, e também fazendo uma referência com o yokai que apareceu nesse primeiro episódio do arco final. Pode ser que seja só isso, como pode ser que realmente tenha uma relação com o Nenokubi, a gente vai descobrir. Mas o mais importante, eu acho que o que vocês estavam mais empolgados, é descobrir os novos episódios de Haniono e Asharimi, e aqui créditos para o Kevin Senpai, que é um Twitter de um canal do mesmo nome aqui no YouTube, vocês podem conferir, ele também traz um conteúdo bem legal. E a gente tem os títulos do episódio 3, que a gente já conhece, que é a Borboleta dos Sonhos. Episódio 4, A Porta para o Passado, então a gente acredita que possa ter aí algumas revelações nesse episódio 4. Episódio 5, Jakotsumaru, do Palácio de Ossos Vermelhos, e aí algumas pessoas teorizam que pode ser aquela figura feminina da abertura, que está também no pôster, que a gente não sabe quem é. E o episódio 6, Nekojuan, do Templo Antigo. Então a gente não consegue ter muita ideia do que vai acontecer nos próximos episódios, mas tem uma coisinha aqui que a gente pode deduzir. No vídeo que eu falava sobre a possibilidade do pai do Ineash aparecer em Haniono e Asharimi, eu trouxe para vocês uma imagem do Twitter oficial da conta de Haniono, sobre os scripts dos episódios. E se a gente considerar que eles estão em ordem, nós podemos deduzir que o primeiro em aberto pode ser o primeiro episódio, o script do primeiro episódio, e aí o livreto equivalente ao episódio 6, que é justamente o episódio sobre o Nekojuan dos templos antigos, seria aquele que a gente tem o desenho que parece muito o pai do Ineashia, ou então, caso a gente entenda que o primeiro script é só um script repetido, a gente teria ali o episódio 5 como sendo, possivelmente, aquele desenho da imagem do pai do Ineashia. De qualquer forma, seja episódio 5, seja episódio 6, a gente pode deduzir que Jako Tsumaru ou Nekojuan teriam algum tipo de relação com o passado do pai do Ineashia, e poderiam ser aí, de repente, yokais antigos, e que vão trazer alguma novidade para a série. Estejam muito ansiosos, meus queridos, o episódio de 3 promete muito, acho que a gente não vai ter muitas respostas, mas talvez comece a ficar um pouquinho mais claro sobre essa relação da perda das memórias, e à medida que a gente for avançando, a gente vai ter introdução de novos personagens, de novos conceitos, e vai começar a entender um pouquinho mais essas pérolas arco-íris e outros conceitos exclusivos de Hanyo, que não existiam ali na série clássica. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por todo mundo que tem dado um apoio nos vídeos, um grande abraço e até mais! Obrigado! Obrigado! Obrigado.